E o seu show, é de quanto tempo? 45 minutos. 45 minutos? Porque eu gosto da participação, às vezes, dessas coisas. Aí, desses 45 minutos, quantos minutos eles conseguem rir? Ai, amigo, varia, como diz o ator de varia. Como ela é engraçada. Varia, varia, de pessoa muito, amigo. Mas por que você escolheu o humor? Amigo, porque todo mundo fala que eu sou engraçada. E aí, eu era atriz mesmo, né, de teatro convencional. Sim, sim, atriz, sim. Aí, desde 2015, eu entrei no stand-up. Você canta outra música pra gente? Vou cantar. Qualquer uma. Tá, eu quero uma casa no campo. Obrigado. Quanto é o ingresso do seu show de humor? Amigo, é só 20. 20 reais? Qualquer dia, eu vou mandar um loto pra você comprar e distribuir pra galera aí. Qual foi o show mais lotado que você fez? Ai, gente, já vi muito, mas eu acho que o mais lotado... Pagantes? Pagantes. Eu acho que o que eu fiz na África foi muito lotado. Você fez um na África? Fiz, em Moçambique, Maputo. Só pra gente finalizar, uma última piada, pra gente rir bastante. Eu, às vezes, não sei se a minha vida... Minha vida é uma preservada tão grande que eu não sei se ela é uma série da Netflix cancelada... Você gaguejou. Pra mim ir gargalhando e dormir gargalhando e lembrar. Isso é tão difícil pra você gargalhar, mas eu vou tentar, viu? Por favor. A minha vida é uma preservada tão grande que eu não sei se ela é uma série da Netflix cancelada na primeira temporada ou a música Faroeste Caboclo de Renato Russo que ninguém sabe onde vai dar. Morreu, não. Você sai, meu amor. Você sai. Não, é bom. Essa cara é o que que você tá falando? Eu acho que tá bem. Eu não consigo ouvir. Eita, como foi a cara que eu tava... No chão. Eita, como foi a cara que eu tava falando?